No grandioso Teatro do Cosmos, em meio a uma sinfonia de estrelas e galáxias, encontra-se a enigmática Veia Láctea. Seus braços espirais dançam ao ritmo antigo do Universo, embalando histórias de mundos desconhecidos e contos de maravilhas cósmicas. Aninhado nos confins de uma dessas espirais celestiais, há uma joia escondida, um recanto pitoresco na vasta arena cósmica. À medida que atravessamos o véu cósmico, encontramos-nos próximos a um espetáculo singular, um farol de vida no mar cósmico. Perto de uma estrela anã amarela, chamada Sol, orbita um planeta oceânico de 4 bilhões e 500 milhões de anos, cheio de vida. Terra. Um oásis azul celeste no meio do deserto estrelado. Um reino onde é esse que tal. É a Necromestaten. A essência da existência se manifesta em um espetáculo de coros e formas. Onde o ritmo da vida ressoa através dos vastos oceanos, florestas verdes e cadeias de montanhas imponentes. Nossa odisseia começa aqui, neste planeta azul, onde cada ondulação na água e cada farfalhar nas folhas contam histórias da dança duradoura entre a vida e os alimentos. À medida que mergulhamos no coração deste planeta vivo, vamos desvendar a narrativa fascinante da vida, sobrevivência e do espírito indumável que alimenta o ciclo interminável da existência. Bem-vindo à Odisseia Viva da Terra. Episódio 1 O Abraço do Oceano Ao descermos do abismo cósmico para o coração de nosso planeta azul, os primeiros sussurros de vida nos chamam dos oceanos infinitos. Os oceanos. Um reino que guarda os segredos antigos da vida. Um berço que nutriu os primeiros sussurros da existência. À medida que nos aproximamos das praias, onde o vasto oceano quer ir se aterrar? É... Cateta? Um novo mundo de existência revela-se diante de nós. Os domínios costeiros, um tapete de cores e formas, nos convidam a mergulhar mais fundo em seu abraço. Sob as ondas suaves, encontra-se uma metrópole agitada de vida marinha. Os Recifes de Coral. Os Recifes de Coral, muitas vezes chamados de florestas tropicais do mar, são vitais para a má saúde do nosso planeta, abrigando um quarto de todas as espécies marinhas e fornecendo sustento a milhões de humanos. No coração deste jardim vibrante, uma aliança peculiar se desenrola. Conheça o peixe-palhaço e a anêmona, uma dupla que é a essência da simbiose nesses reinos aquáticos. O peixe-palhaço, com suas listas flamboyant, encontra santuário entre os tentáculos urticantes da anêmona, um refúgio que poucos ousam aproximar-se. O abraço venenoso que afasta muito oferece ao peixe-palhaço um refúgio, um pacto selado com um toque suave. Um baleterno entre a anêmona e o peixe-palhaço se desenrola. O peixe-palhaço desliza suavemente entre os tentáculos, sua pele protegida por uma camada de muco especial, um escudo contra a potente ferroada de seu anfitrião. Este manto de proteção permite que o peixe-palhaço busque refúgio entre os braços mortais da anêmona, um porto seguro nos perigosos mares abertos. Em troca do santuário, o peixe-palhaço oferece à anêmona migalhas de suas refeições e a promessa de dissuadir possíveis ameaças. Um guardião vigilante contra intrusos, o peixe-palhaço afasta aqueles que ousam ameaçar sua companheira venenosa. Seu vínculo simbiótico, um modelo de benefício mútuo, ecoa a essência da cooperação que prospere em meio à vida agitada dos recifes de coral. Enquanto mergulhamos mais fundo na narrativa animada do recife, encontramos o vibrante peixe-papagaio, um espetáculo de cores na tela de coral. Com suas mandíbulas em forma de bico, o peixe-papagaio pastoreia pólipos de coral, desempenhando um papel crucial na saúde e vitalidade desta cidade subaquática. Vai cada mordida e pastoreio. O peixe-papagaio desempenha o seu papel no ciclo da vida aqui de Itamok. Seu bico duro é hábil em raspar o coral, ajudando a controlar o crescimento do coral e criando espaço para uma variedade de organismos prosperarem. Notavelmente, o efeito colateral de seus hábitos alimentares é a criação de areia fina, contribuindo para as praias idílicas que embelezam as terras próximas. À medida que o peixe-papagaio continua sua dança entre os corais, a areia fina que ele cria flutua suavemente pela água, guiando nosso olhar para outro habitante emblemático do Recife, a tartaruga marinha. Este antigo marinheiro, com seu comportamento calmo, oferece um contraste gritante com a atividade agitada que temos testemunhado. Com uma linhagem que remonta a mais de 100 milhões de anos, a jornada da tartaruga marinha pela vida é um conto cativante. Seu casco aerodinâmico e nadadeiras poderosas são preparados para o vasto mar aberto. Apesar disso, as paías protegidas dos recifes de coral oferecem um santuário abundante em alimento e refúgio de perigos profundos. Sua dieta é uma bênção para o ecossistema. Ao pastarem ervas marinhas, elas mantêm os leitos saudáveis e promovem seu crescimento. Seu gosto por águas vivas, embora uma escolha perigosa devido às possíveis picadas, ajuda a controlar a população de águas vivas. Sendo répteis que respiram ar, eles sobem à superfície para respirar, uma conexão breve, mas crucial com o mundo acima. Seus ninhos em praias distantes ligam o destino do Recife a terras muito além, um lembrete da complexa teia da vida. e um lembrete da vida. Em meio à vibrante da peçaria do Recife, onde cores e formas ganham vida, o peixe-leão surge como uma presença marcante. Suas listras ousadas e espinhos delicados venenosos formam um retrato de beleza e perigo. O peixe-leão, nativo do Indo-Pacífico, é um invasor em muitas águas, mas sua presença no Recife é inegavelmente cativante. Suas longas nadadeiras ornamentadas lembram a juba de um leão, dando a este peixe seu nome icônico. Mas sob essa beleza esconde-se um predador formidável. Com um apetite voraz, o peixe-leão caça peixes pequenos, invertebrados, usando suas nadadeiras peitorais em forma de ventilador para encurralar a presa. Seu método é preciso, rápido e eficaz. Mas não é apenas subir a habilidade de caça que torna o peixe-leão notável. Cada um de seus longos e elegantes urpinhos é venenoso. Um mecanismo de defesa contra possíveis predadores, embora não seja tipicamente fatal para os humanos, uma picada de um peixe-leão pode ser extremamente dolorosa. No entanto, a história do peixe-leão também é um conto da advertência. Em regiões onde não é nativo, como o Caí, o Caribe e o Atlântico, tornou-se uma espécie invasora, ameaçando a vida marinha local devido aos seus hábitos alimentares agressivos e à falta de predadores naturais. No entanto, em seu habitat nativo, o peixe-leão desempenha um papel como qualquer outro habitante do Recife, contribuindo para o equilíbrio intricado deste mundo submarino. Sua presença serve como lembrete do equilíbrio delicado dos ecossistemas marinhos e das consequências imprevistas de perturbar este equilíbrio. O peixe-leão é um símbolo da dualidade da natureza, beleza e perigo, harmonia e ruptura, tudo envolto em uma criatura hipnotiçante. No habitat vibrante do Recife, a moraia é distinta, tecendo um conto de mistério e furtividade. Seu encanto não está apenas na sua natureza secreta. O corpo da moreia, feito para os recifes estreitos, muitas vezes revela apenas olhos atentos e uma dica de seus dentes. Esse predador depende muito de seu apurado olfato. Sempre prontos para uma presa desavisada? Além de suas técnicas de caça furtivas, a moreia possui uma série de adaptações fascinantes. Ao contrário de muitos peixes, ela tem um segundo conjunto de mandíbulas na garganta, as mandíbulas farinjas, que ajudam em seu mecanismo único de alimentação. Além disso, em vez de escamas, ela secreta um muco protetor sobre a pele. Esse muco não só oferece um escudo contra ameaças e parasitas potenciais, mas em algumas espécies, contém toxinas, adicionando mais uma camada de defesa. Em meio às correntes, sempre em movimento, e à vida marinha agitada, a moreia oferece uma pausa, um momento de reflexão. A medida que nos aventuramos em direção ao fundo do oceano e às bordas do Recife, um tipo diferente de espetáculo nos aguarda. Aqui, no meio dos curais, os ouriços do mar mostram sua presença. com sua amadeia ao doido ação com o deore com uma armadura espinhosa. Essas criaturas são um espetáculo à parte, um equilíbrio delicado de graça e defesa. Ouriços do mar, com seus corpos esféricos adornados com longos espinhos afiados, são lentos, mas desempenham papéis vitais na ecologia do Recife. Sua dieta principal consiste em algas que eles pastam meticulosamente, apesar do ritmo lento, os ouriços do mar são arquitetos do Recife por direito próprio. Ao manter as algas sob controle, eles ajudam a manter um ambiente saudável para que os curais e outras formas de vida marinha prosperem. da visão familiar dos ouriços do mar mais simples, nosso olhar se volta para algo completamente diferente. O impressionante ouriço do mar de fogo, suas cores vibrantes são um contraste marcante com os tons opacos do fundo do mar. Uma exibição ardente de laranjas e vermelhos, que chama-se a calção. Atenção! O ouriço do mar de fogo, assim chamado por seu tom vibrante, possui longos espinhos venenosos que atuam como um poderoso dissuasor para os predadores. No entanto, uma criatura ousada fez deste perigoso lar a sua morada. Aninhado e leso entre os espinhos, encontramos o camarão Coleman. A relação simbiótica entre o camarão Coleman e os ouriços de fogo tem fascinado os cientistas. Esses minúsculos crustáceos parecem ter desenvolvido adaptações notáveis para coexistir com ouriços de fogo, apesar dos espinhos tóxicos destes últimos. Imitando a aparência dos ouriços de fogo, o camarão usa suas longas patas semelhantes a cerdas para navegar cuidadosamente entre os espinhos, minimizando o risco de contato acidental. O camarão, em troca, ajuda Mantran a manter o ouriço limpo, removendo detritos de seus espinhos e outros pequenos parasitas. Dos espinhosos arquitetos do fundo de coral, os ouriços do mar, nós viajamos onde começa a dança rítmica das marés. À medida que as águas recuam e avançam, revelando e ocultando as margens, nos encontramos no limiar de um reino, tanto terrestre quanto marinho. Entre o fluxo e refluxo das marés, onde os limites se confundem, estão os sentinelas da água salgada, as florestas de manguezais. Essas florestas de maré, com suas raízes retorcidas e copas densas, são mais do que apenas árvores na beira da água. Com um mecanismo tão maravilhoso quanto suas raízes, elas possuem a habilidade extraordinária de filtrar e descartar o excesso de sal. Eles servem como barreiras vitais, protegendo as costas de tempestades e erosão. Mas é debaixo da superfície da água que a verdadeira magia dos manguezais se revela. As raízes submersas oferecem um santuário para inúmeras espécies marinhas, especialmente as jovens. Aqui, nos viveiros protegidos dos manguezais, eles encontram refúgio dos predadores até estarem prontos para aventurar-se no mar aberto. Uma espécie particularmente emblemática da magia dos manguezais é o peixe-morcego. Parte-peixe. As pá, parte-amfíbio. O peixe-morcego é uma maravilha da adaptação. Com suas nadadeiras especializadas, ele anda no geló da sais, respirando pela pele e pelas bolsas na garganta quando está fora da água. É uma criatura que simplifica perfeitamente as linhas tênues entre mar e terra nestes reinos costeiros. Com olhos no topo da cabeça, o peixe-morcego permanece sempre vigilante, observando tanto o mundo subaquático quanto a terra acima. Esse posicionamento único proporciona a eles uma perspectiva panorâmica, permitindo que fiquem atentos a possíveis ameaças e oportunidades. nos mangacais, as interações sociais do barrigodinho se destacam. Os machos exibem danças vibrantes, saltando e exibindo suas barbatanas, tudo para estabelecer dominância, marcar território ou conquistar uma parceira potencial. armazenando golos de ar em câmeras branquiais especializadas e bolsas na garganta, os moods keepers podem permanecer em terra por longos períodos, mostrando sua jornada evolutiva única e as maravilhas da adaptabilidade da natureza. o ecossistema de mangue é um pouco como o papel servem como um testemunho da capacidade da natureza de se adaptar e prosperar na confluência da terra e do mar. À medida que navegamos mais fundo na teia intrincada dos mangajais, a atmosfera muda, revelando um mundo repleto de atividade e os ritmos sutis de seus habitantes únicos. Aqui, nas águas turvas e raízes emaranhadas, espreita o incontestável monarca do reino dos mangajais. O crocodilo de água salgada espera, quase invisível, com apenas seus olhos e narinas à superfície da água. Sua furtividade e imobilidade o tornam um caçador formidável. As raízes densas dos mangajais e suas águas salobras oferecem o esconderijo perfeito, permitindo que o crocodilo se misture perfeitamente com seu ambiente, tornando-se um com as sombras. ainda um. Assim, esses gigantes não são apenas predadores. Eles desempenham um papel crucial na manutenção da saúde do ecossistema de mangajal. Ao controlar as populações de certas espécies de presas, eles garantem o equilíbrio dentro deste ambiente delicado. Os mangajais também servem como berçário. As fêmeas de crocodilo põem seus ovos em ninhos construídos no chão da floresta, protegendo-os fervorosamente contra quaisquer ameaças potenciais. Uma vez que eclodem, os jovens crocodilos com suas listras distintivas começam a jornada de suas vidas nessas águas abrigadas, aprendendo os caminhos do mangajal antes de se aventurarem em territórios mais abertos. O crocodilo de água salgada, com sua presença formidável, é um exemplo perfeito da essência indomável dos mangajais, um lugar onde o poder bruto e a beleza da natureza coexistem em um equilíbrio delicado. Enquanto nossa jornada pelos mangajais continua, a dança rítmica de pequenas criaturas chama nossa tetalma a nossa atenção para as margens lamacentas. Aqui, os caranguejos violinistas deixam sua marca, deslocando-se com uma assimetria inconfundível. Uma das garras significativamente maior que a outra dá ao caranguejo violinista seu nome. Os machos acenam esta garra exagerada, não em combate, mas em uma dança de acasalamento, na esperança de atrair uma parceira. É uma exibição de vivacidade e fervor. Mas esses caranguejos são mais do que suas garras dançantes. Eles desempenham um papel fundamental no ecossistema do mangue. Enquanto se alimentam, os caranguejos violinistas peneiram a lama, consumindo detritos e algas. Este processo aerará o solo, garantindo que as árvores de mangue recebam o oxigênio de que precisam. além de se alimentarem, seus hábitos de escavação formam sistemas de túneis intrincados, proporcionando abrigo contra predadores e o sol forte do meio-dia. Estas tocas também desempenham um papel no ciclo de nutrientes, garantindo que os solos do mangue permaneçam férteis. Embora possam ser pequenos em estatura, o impacto dos caranguejos violinistas no ecossistema do mangueçal é monumental. Seus rituais diários de alimentação, escavação e acasalamento são engrenagens essenciais na maquinaria deste reino de maré. Enquanto atravessamos as serenas vias navegáveis do mangue, uma presença gentil emerge das sombras dappled. O peixe-boi, com seu corpo arredondado e nadadeiras em forma de remo, desliza graciosamente pela água. Um contraste marcante com os amestames. Oh! Atividade agitada das criaturas menores abaixo. Frequentemente encontrados pastando nos campos de ervas marinhas que florescem nas águas calmas dos mangueçais. Esses gentis herbívoros são perfeitamente adaptados a uma vida de alimentação tranquila e exploração lenta. Sua pele espessa e enrugada e seus corpos robustos permitem que naveguem nas densas raízes dos mangueçais com facilidade. Embora seu pastoreio pacífico possa-lhes render o apelido de vacas marinhas é fascinante notar que os peixes boi compartilham um parentesco genético mais próximo com os elefantes. Mas a existência dos peixes boi nos mangueçais não é sem desafios. Sua natureza lenta os torna vulneráveis a... ameaças tanto naturais quanto feitas pelo homem. Dentro do abrigo protegido dos mangueçais eles encontram refúgio alimento e um santuário para criar seus filhotes. mas... conforme o ritmo das marés muda Uma silveta elegante navega graciosamente pelas águas. Um exemplo de adaptabilidade à evolução nos convida a embarcar em uma jornada com ele. Com uma mistura única de poder e delicadeza, este predador notável encontrou um lugar em diversos habitats aquáticos. Não se limitando apenas às vibrantes estruturas de corais, os tubarões de Recife são conhecidos por se aventurarem nas águas salobras dos rios de Mangue. Embora os tubarões de Recife possam parecer intimidantes, geralmente não são agressivos com os humanos. A maioria dos encontros em seu habitat natural não são confrontativos. Sua dieta principal consiste em vida marinha menor, e eles geralmente mantêm distância de entidades maiores. Os tubarões da Recife também são notáveis por seus sentidos aguçados. Equipados com eletro-receptores, chamados ampolas de Lorenzini, eles podem detectar os minúsculos campos elétricos produzidos por outros seres marinhos. Uma habilidade inestimável, tanto nas profundezas pouco iluminadas, quanto nos rasos e claros bancos de areia. Além de suas habilidades sensoriais incomparáveis, os tubarões de Recife desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos. Como predadores de topo, eles ajudam a controlar populações de espécies de presas, garantindo equilíbrio e diversidade. Enquanto continuamos seguindo o tubarão de Recife, ele nos leva para longe das estruturas de coral e estuários de manguizais para outro espetáculo marinho igualmente hipnotizante. Aqui, as águas são mais claras e o fundo do oceano é pintado em tons de verde. Estamos entrando em um reino frequentemente ofuscado por seus vizinhos coloridos, mas que está repleto de vida e importância. Bem-vindo aos prados de ervas marinhas, às vastas pradarias subaquáticas dos nossos oceanos. Aqui, a luz do sol refrata através da água, pintando padrões cintilantes no fundo do mar. À nossa frena, uma vasta extensão de verde se estende até onde a vista alcança. Cobrindo uma área de aproximadamente 300 mil quilómetros quadrados globalmente, estas plantas marinhas com flores são mais do que apenas uma bela vista. Firmemente ancoradas ao fundo do mar, as lâminas de ervas marinhas oferecem um santuário verdejante, fornecendo abrigo, comida e locais de reprodução para inúmeras espécies marinhas. Entre os muitos habitantes dos prados de ervas marinhas está o pepino do mar. Esse morador alongado e curiáceo é mais do que apenas um residente passivo. Enquanto vagueia pelo fundo do mar, processa ativamente o sedimento. Ao se alimentar, o pepino do mar extrai matéria orgânica, reciclando eficazmente os nutrientes e desempenhando um papel integral na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Além disso, os pepinos do mar possuem um mecanismo de defesa único. Quando ameaçados, podem expelir seus órgãos internos para deter predadores, regenerando-os mais tarde. Através de seus sutis movimentos rítmicos, e comportamentos fascinantes, pepinos do mar desempenham um papel discreto, mas crucial na vitalidade das pradarias, ajudando a manter o fundo do oceano fértil e rico em oxigênio. De invertebrados minúsculos a peixes de grande porte, os prados de ervas marinhas vibram com vida, formando uma comunidade subaquática dinâmica. Conforme as marés sobem e descem, o capim marinho, em sua dança rítmica, captura cerca de 10% do carbono do oceano anualmente. No meio dos campos de capim marinho, onde inúmeras criaturas encontram sustento e abrigo, há um residente particularmente único que captura nosso atão. Atenção! Apresentando o peixe-se-cá, Sonsho, o baiaco-porco, um peixe tão fascinante quanto peculiar. Com seu corpo redondo e olhos grandes e expressivos, essa criatura pode parecer inócua à primeira vista, mas eles guardam algumas surpresas nas barbatanas. Ao contrário da maioria dos seus vizinhos, o baiaco-porco possui um mecanismo de defesa distinto. Quando ameaçado, pode inflar seu corpo, transformando-se em uma bola espinhosa que afasta possíveis predadores. Esses espinhos protuberantes, combinados com sua habilidade de aumentar de tamanho, tornam-no um alvo desafiador para qualquer caçador. Mas há mais nesse peixe do que apenas seus talentos defensivos. O baiaco-porco é um explorador curioso dos campos de algas. Usando sua boca forte em forma de um peixe, para se alimentar de presas com conchas duras, como os crustáceos. Navegando pelas espensas verdes dos campos de ervas marinhas, o baiaco-porco desempenha um papel vital em sua comunidade marinha. Além de suas defesas intrigantes e hábitos alimentares, este peixe serve como indicador da saúde de seu habitat. Como criaturas sensíveis, qualquer mudança na qualidade da água ou perturbação do habitat pode afetá-los. Fazendo da sua presença um barômetro para o bem-estar geral do ecossistema de ervas marinhas, sua presença vibrante nos prados não se limita apenas às suas táticas únicas de sobrevivência. A natureza social do baiaco-porco frequentemente se destaca quando interage com outros habitantes marinhos, exibindo comportamentos brincalhões e às vezes até travessos. observando-os em seu habitat natural, é impossível não se encantar com as maravilhas do mundo marinho. Distintas das algas do abismo, as ervas marinhas são verdadeiras plantas com flores. Embora às vezes ofuscadas por recifes de corais ou florestas de algas, essas pradarias são indispensáveis para a saúde do oceano. Além das praias aranosas, sob ondas tranquilas, elas se espalham em quieta magnificência. Na diversa tapestaria da vida marinha, há aqueles que se destacam não pelo tamanho, mas pela pura beleza e complexidade. Escondido entre as lâminas de ervas marinhas, encontramos o trinchecia, um gênero de pequenas lesmas do mar, vibrantes e coloridas, que habitam os oceanos do mundo. Geralmente encontrado entre corais e ervas marinhas. As lesmas do mar trinchecia, assim como seus parentes nudes brânquios, são conhecidas por seus padrões e tons deslumbrantes. Mas a beleza delas não é apenas superficial. Essas criaturas desenvolveram mecanismos de sobrevivência fascinantes, desde absorver toxinas de suas presas para afastar predadores até a capacidade de se camuflar perfeitamente em seu ambiente. Enquanto deslizam graciosamente sorocorais e através das ervas marinhas, as trinchecias desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos. Alimentando-se de pequenos organismos como hidrosoários, elas ajudam a controlar essas populações, garantindo o equilíbrio em seu habitat. Se olharmos de perto, podemos ver outra criatura escondida entre as lâminas ondulantes de erva marinha. O cavalo marinho, com sua postura ereta, única e cauda enrolada, é uma maravilha da adaptação marinha. Os seus corpos camuflados se misturam perfeitamente com o ambiente, permitindo que fiquem ocultos dos predadores e se aproximem das presas. Ao contrário da maioria dos peixes, os cavalos marinhos têm um pescoço e uma cabeça que se inclina para a Funchin. Fico-se à frente. Atributos que lhes conferem uma aparência semelhante à de um cavalo. Seus olhos se movem independentemente, procurando por comida e possíveis ameaças. Um dos aspectos mais fascinantes dos cavalos marinhos é o seu processo reprodutivo. São os machos que carregam e dão à luz os filhotes, cuidando deles em uma bolsa especializada até estarem prontos para sair. No equilíbrio delicado do ecossistema de ervas marinhas, o cavalo marinho desempenha um papel vital, alimentando-se de pequenos crustáceos e servindo como fonte de alimento para predadores maiores. Após observar a dança delicada do cavalo marinho, outra criatura enigmática captura nosso olhar nesse reino subaquático verdjante. Escondido sutilmente entre as lâminas de ervas marinhas, o polvo é uma maravilha de adaptabilidade e inteligência. Com suas pupilas em forma de W e braços fluidos, o cefalópode possui uma graça quase líquida, misturando-se perfeitamente com as correntes marinhas como se fosse uma extensão do próprio oceano. Sua capacidade de ajustar rapidamente a cor e a textura da pele é uma adaptação notável, rivalizando com os talentos de camuflagem de seres marinhos como o polvo. Isso não só protege depredadores, mas também ajuda a emboscar presas escondidas entre as sombras das algas marinhas. O osso de choco, uma estrutura interna distinta, concede ao choco um controle preciso da flutuabilidade, permitindo que ele deslize facilmente ou faça perseguições rápidas. Junto com sua visão apurada, ele afirma uma presença dominante na cadeia alimentar das algas marinhas. Além de ser um predador, o choco desperta um grande interesse científico. Seu sistema nervoso avançado facilita efeitos cognitivos impressionantes de navegar em labirintos a reconhecer padrões. Além disso, os cromatóforos em sua pele produzem padrões dinâmicos e pulsantes, servindo para comunicação, rituais de acasalamento e manobras evasivas. Enquanto seguimos a jornada do choco, um momento particularmente íntimo se desenrola. O choco começa a depositar aglomerados de pequenos ovos, parecidos com uvas, na areia, perto das franjas protetoras de ervas marinhas e corais. Este ritual é crucial para uma próxima geração de chocos. cada ovo contém um pequeno embrião, que ao longo do tempo se desenvolverá e emergirá como um juvenil totalmente formado. A localização estratégica perto de ervas marinhas e corais oferece alguma proteção aos ovos contra potenciais predadores, garantindo uma maior chance de sobrevivência para esses futuros cefalópodes. essas exibições intrincadas destacam o chocos como uma maravilha fascinante das profundezas, uma criatura que continuamente nos surpreende e inspira. conforme nossa jornada pelos prados de grama marinha continua, uma sombra graciosa desliza abaixo, projetando uma silhueta fugaz contra o chão oceânico iluminado pelo sol. A arraia, com seu corpo achatado e envergadura expansiva, move-se com uma fluidez quase balética, uma dança hipnotissante da natureza. Diferente de seus primos tubarões, as arraias não são caçadoras ativas. Em vez disso, elas dependem de sua habilidade, a habilidade de se camuflar no fundo arenoso do mar, esperando por presas desavisadas. Quando se enterram levemente sob a superfície, apenas seus olhos, espiráculos, as aberturas atrás dos olhos que ajudam na respiração, permanecem visíveis. Os prados de grama marinha oferecem à arraia uma variedade de escolhas. Desde pequenos moluscos e crustáceos até peixes minúsculos, a arraia usa sua mandíbula cartilaginosa forte para esmagar e consumir suas refeições. Mas não é apenas a técnica de caça deles que é fascinante. Na parte inferior da arraia, perto da base da cauda, está um ferrão com farpas. Um mecanismo de defesa, este espinho venenoso, pode causar uma ferida dolorosa se a arraia se sentir ameaçada. As suaves ondulações e a arraia que às vezes levanta criam uma cena cativante. Enquanto nossa jornada pelos campos de grama marinha chega ao fim, com o deslizar gracioso da arraia, o azul infinito do oceano aberto nos chama Além do Horizonte. Nossa jornada nos levou pela dança vibrante dos recifes de corais, pelas raízes emaranhadas dos mangueçais e pelas ondulações verdes dos prados de ervas marinhas. Cada habitat revelando o seu ritmo único de vida sob as ondas. Agora, enquanto contemplamos a vasta imensidão que se estende infinitamente à nossa frente, estamos à beira de uma nova aventura. Uma que promete desvendar os mistérios das profundezas. O oceano aberto, com seu horizonte sem fim e profundezas profundas. É um reino onde cada ondulação conta uma história. Cada corrente oculta um segredo. O azul hipnotizante da zona plágica. Nós sabemos já... explorar um mundo onde as regras da vida são constantemente reescritas pelas forças da natureza. Aqui, no coração do oceano, a vida se adapta ao ritmo das correntes, a dança da luz e sombra e o ciclo interminável de predadores e presas. Enquanto nos preparamos para embarcar neste próximo capítulo, explorando os oceanos abertos e o profundo desconhecido, vamos também refletir sobre a beleza frágil e a importância crítica dos habitats pelos quais passamos. Os mangasais, os recifes de corais e as pradarias marinhas não são apenas espetáculos vibrantes da natureza. Eles são pilares cruciais da biodiversidade marinha, oferecendo abrigo, sustento e sobrevivência a inúmeras espécies marinhas. No entanto, eles enfrentam ameaças da poluição, das mudanças climáticas e da invasão humana. Esforços de conservação estão em andamento globalmente para proteger e restaurar esses habitats vitais. Organizações como o Fundo Mundial para a Bia e a Natureza, Conservação dos Oceanos, e a The Nature Conservancy trabalham incansavelmente para proteger a saúde dos nossos oceanos e a rica biodiversidade que eles abrigam. Apoiando esses esforços, educando-nos e fazendo escolhas sustentáveis, podemos contribuir para a Palma and Rosa e o Sul, para a preservação dos magníficos reinos marinhos para as gerações futuras. Junte-se a nós na próxima vez enquanto nos aprofundamos nos mistérios dos oceanos abertos e continuamos a explorar as maravilhas do mundo marinho. Até lá, que o ritmo das ondas e o abraço do oceano nos inspirem a agir, aprender e valorizar e valorizar os tesouros do nosso planeta azul. do o oceano do o oceano do o oceano tchau,